No disfarce da noite Deslizar em tua sombra no disfarce da noite Seguir teus passos, tua sombra na janela A sombra na janela é a tua, não a outra, a tua Não abre essa janela atrás da qual te movimentas Fecha os olhos, queria poder fechá-los com os lábios Mas a janela se abre e o vento O vento que estranhamente agita, chama e bandeira Encobre com seu manto minha fuga A janela se abre, não és tu Eu bem sabia Ao mocassim o verbo Me suicidas tão vacilmente Te morrerei contudo um dia Eu conheceremos a mulher ideal E lentamente levarei em sua boca E choverei sem dúvida Mesmo que tarde Mesmo que eu faça bom tempo Nós amestam poucos olhos E verterei uma lágrima sem razão É claro E sem tristeza Sem O quadrado pontudo O quadrado tem quatro lados Mas é quatro vezes pontudo Como o mundo Diz-se, contudo, que a terra é redonda Como a minha cabeça Redonda e mundo e mapa-monde Um anticiclone indo ao noroeste O mundo é redondo A terra é redonda Mas ela é Mas ele é Quatro vezes pontudo Leste, norte, sul, oeste O mundo é pontudo A terra é pontuda O espaço é quadrado Et monde, et matri Linguagem cozida Sobre o mar marítimo Se perdem os perdidos Os mortos morrem caçando caçadores Dançam em roda uma roda Deuses divinos Homens humanos Com meus dedos digitais Rasgam o cérebro cerebral Que angustiante angústia Mas as mestras amestradas Têm cabelos cabeludos Céus celestes Terra terrestre Mas onde está A terra celeste? Um dia Que era noite Ele voou para o fundo do rio As pedras de madeira de ébano Os fios de ferro em ouro E a cruz sem braço Tudo, nada Eu a odeio com amor Como todo um, cada um A morte respirava Grandes correntes de vazio O compasso traçava quadrados E triângulos de cinco lados Após isso desciva o sótano As estrelas do meio-dia Respondeciam O caçador voltava O vornal cheio de peixes Sobre a margem No meio do cena Uma minhoca marca O centro de um círculo Sobre-se a conferência Em silêncio Meus olhos pronunciaram Um estridente discurso Então avançamos Numa aléia deserta Onde se apressava a multidão Quando a marcha Nos trouxe repouso Tivemos a coragem De nos sentar Depois, ao despertar Nossos olhos Se fecharam E a aurora Verteu sobre nós Os reservatórios da noite A chuva Dessecou Sonhei tanto contigo Sonhei tanto contigo Que tu perdes Tua realidade É ainda tempo De alcançar este corpo vivo E de beijar Sobre esta boca O nascimento da voz Que me acara Sonhei tanto contigo Que meus braços Habituados Abraçando tua sombra A se cruzar Sobre meu peito Não dobrariam O contorno De teu corpo Talvez E que Diante da aparência real Do que me ocupa E me governa Há dias e anos Tornar-me-ei Uma sombra Sem dúvida Ó balanças sentimentais Sonhei tanto contigo Que não é mais tempo Sem dúvida Que eu desperte Turma ereto O corpo exposto A todas as aparências Da vida E do amor E tu A única Que conta hoje Para mim Eu poderia menos Tocar tua fronte E teus lábios Que os primeiros lábios E a primeira fonte Que vieram Sonhei tanto Caminhei tanto Falei e deitei Com teu fantasma Que não me resta Mais talvez E entretanto Se não ser fantasma Entre os fantasmas E mais sombra Cem vezes Que a sombra Que passei E passeará Alegremente Sobre o quadrante solar De tua vida Os espaços do sono A noite Há naturalmente As sete maravilhas Do mundo E a grandeza E o trágico E o encanto Nela As florestas Se chocam Confusamente Com criaturas De lenda Escondidas Nos bosques A você Na noite Há o passo Do caminhante E o do assassino E o do agente De polícia E a luz Do revérbero E a da lanterna Do trapeiro A você Na noite Passam os trens E os barcos E a miragem Dos países Onde é dia Os derradeiros Sopros Do crepúsculo E os primeiros Arrepios Da aurora A você Uma área De piano Um brilho De voz Uma porta-arrange Um relógio E não somente Os seres E as coisas E os ruídos Materiais Mas ainda Eu que me persigo Ou sem cessar Me ultrapasso A você E a imolada Você que eu espero Por vezes Estranhas figuras Nascem No instante Do sono E desaparecem Quando cerro Os olhos Florações Fosforescentes Aparecem E murcham E renascem Como carmosos Fobos de artifício Países desconhecidos Que percorro Em companhia De criaturas E a você Sem dúvida Ó bela E discreta Espiano E a alma Palpável Do espaço E os perfumes Do céu E das estrelas E o canto Do galo De há Dois mil anos E o choro Do pavão Em parques Em chama E beijos Mãos Que se apertam Silistramente Numa luz Baça E eixos Que rangem Sob estradas Meduzantes A você Sem dúvida Que não conheço Que conheço Ao contrário Mas que presente Meus sonhos Te obstinas A lê E se deixar Adivinhar Sem aparecer Você 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 Que permanece Inapreensível Na realidade No sonho Você Que pertence A mim Por minha vontade De possuí-la Em ilusão Mas que não Aproxima Seu rosto Do meu Como meus olhos Fechados Tanto ao sonho Como à realidade Você Você Que é despeito De uma retórica Fácil Em que a onda Morre Nas praias Em que a gralha Voa em usinas Em ruínas Em que a madeira Apodrece Rachando-se Sob um sol De chumbo Você Que está Na base De meus sonhos E que excita Meu espírito Pleno De metamorfosas E que me deixa Sua luva Quando beijo Sua mão A noite Há as estrelas E o movimento Tenebroso do mar Dos rios Das florestas Das idades Das relvas Dos pulmões De milhões E milhões De seres A noite Há as maravilhas Do mundo A noite Não há anjos Da guarda Mas há o sono A noite Há você No dia também Tão semelhante A flor E a corrente De ar Ao curso D'água As sombras Passageiras Ao sorriso Entrevisto Essa famosa Noite A meia-noite Tão semelhante A tudo A felicidade A tristeza É a meia-noite Passada Que levanta Seu dor Sunu Acima das torres E dos álamos Chama até a mim Aqueles perdidos Nos campos Os velhos cadáveres Os jovens carvalhos Cortados Os retalhos de tecido Que apodrecem Sobre a terra E o linho Que seca Os arredores Das fazendas Chama até a mim Os tornados E os furacões As tempestades Os tufões Os ciclones As ressacas Do mar Os tremores De terra Chama até a mim O fumaço Dos vulcões E o dos cigarros Os círculos De fumaço Dos cigarros De luxo Chama até a mim Os amores E os amantes Chama até a mim Os vivos E os mortos Chama os coveiros Chama os assassinos Chama os carrascos Chama os pilotos Os pedreiros E os arquitetos E os assassinos Chama a carne Chama aquela que amo Chama aquela que amo Chama aquela que amo A minha noite triunfante Abre suas asas de sitim E se põe Sobre minha cama As torres As torres e os álamos Se dobram Meu desejo Aquelas desabam Aqueles se envergam Os perdidos No campo Se reencontram Me achar Os velhos cadáveres Ressuscitam Com minha voz Os jovens carvalhos Cortados Se cobrem De verdor Os retalhos De tecido Que apodrecem Na terra E sobre a terra Estalam a minha voz Como o estandarte Da revolta O linho Que seca Nos arredores Das fazendas Veste Adoráveis Mulheres Que eu não adoro O que vem a mim Obedecem A minha voz E me adoram Os tornados Giram Em minha boca Os furacões Enrubecem Se é possível Meus lábios As tempestades Murmuram Aos meus pés Os tufões Se é possível Me pintam Recebo os beijos De embriaguez Dos ciclones As ressacas No mar Vem morrer Aos meus pés Os tremores De terra Não me abalam Mas fazem Tudo desabar A minha ordem A fumaça Dos vulcões Me veste Com seus vapores E a dos cigarros Me perfuma E os círculos De fumaça Dos cigarros Me coroam Os amores E o amor A tanto perseguido Se refugiam em mim Os amantes Escutam Minha voz Os vivos E os mortos Se submetem E me saúdam Os primeiros Friamente Os segundos Familiarmente Os coveiros Abandonam Os túmulos Arduamente Cavados E declaram Que apenas Eu posso Comandar Seus noturnos Trabalhos Os assassinos Me saúdam Os carrascos Invocam A revolução Invocam Invocam Minha voz Invocam Meu nome Os pilotos Seguiam Sobre meus olhos Os pedreiros Sentem Vertigem Ao me escutar Os arquitetos Partem Para o deserto Os assassinos Me benzem A carne Palpita Meu apelo Aquela que amo Não me escuta Aquela que amo Não me ouve Aquela que amo Não me responde Robert Desnos O ruído Das vozes Da voz Calou-se Ruído Que te designava Estás só No cercado Das barcas Escuras Caminhas Nesse solo A se mover Mas tens Um canto Outro Que a água Cinza No teu peito Uma esperança Outra Que a partida Certa Passos tíbios O fogo A cambalear A frente Não amas Esse rio Meras águas Terrestres Seu caminho De lua Em que se acalma O vento Antes Dizes tu Antes Em praias Já sem vida Dos palácios Que fui Altas ruínas Apenas Tu só amas A noite Enquanto noite Alçando a tocha Teu destino De renúncia plena As árvores Vós Que vos Apegastes A sua Passagem Que sobre ela Fechastes Os vossos Caminhos Impassíveis A vais De que até Morta Duve A de ser Luz Ainda não Sendo nada Voz Fibrosa Matéria E densidade Árvores Junto a mim Quando ela se lançou Na embarcação Dos mortos E boca fechada Ao óbulo De fome De frio E silêncio Ouço Através De vós Que diálogo Ela tenta Com esses cães Com esse informe Bateleiro E eu pertenço A vós Pelo seu caminhar Por entre tanta noite Apesar deste rio O trovão Tão profundo A vos rolar Nos galhos As festas Que ele inflama Ao cume do verão Sinalam Que ela liga Sua fortuna A minha Pela mediação Da vossa austeridade Lugar verdadeiro Seja dado Um lugar Aquele Que vem vindo Personagem Com frio E privado De lar Personagem Que o ruído Tenta De uma lâmpada E a soleira Lumiada De um único lar E se ao quebrado Está de angústia E de fadiga Repitam-lhe As palavras Que o irão curar Que falta Que falta Esse peito Que era só silêncio Se não palavras Feitas Do signo E do orar E qual Pequeno fogo De repente A noite E essa mesa Entrevista De um humilde lar O lugar O lugar Dos mortos Qual é o lugar Dos mortos Tem eles Como nós Direito Os caminhos Falam Com palavras Reais São o espírito Da folhagem Ou copas Muito altas Construiu a fênix Um castelo Para eles Uma mesa Posta Para eles O grito De alguma ave No fogo De alguma árvore É este o espaço Onde eles se juntam Talvez Descansem Na folha De uma era As suas palavras Derrotadas São um porto De folhas Desfeitas Quando a noite Se aproxima Os cães Uma terra Com montanhas Que são cães Com vales Que são latidos Com rochedos Que se espreguiçam Os latidos Como cães Que puxam As suas estrelas Enquanto ainda Saltam Arfam E enraivecem Vede A porta E o salão Já se abriram O fogo Arde claro A mesa Está posta O vinho Cintila Nas garrafas Uma pedra Ele disse-me Tu és uma água A mais obscura A mais fresca Onde se saboreia O amor Impartível Eu retive Os seus passos Mas entre outras pedras A bebida eterna Do dia Debaixo do dia O poço O poço Escutas a corrente A bater na parede Quando o balde Desce no poço Que a outra estrela Véspera às vezes Solitária estrela Fogo sem raio Às vezes A esperar a alva Que saiam O pastor E suas rezes Mas sempre A água Está presa No fundo Do poço A estrela Fica sempre Ali selada É possível Ver sombras Sob os galhos São viajantes Que de noite Passam Curvados Carregando As costas Massa negra Exitantes Diria Numa encruzilhada Uns parecem Que esperam Outros Se apagam Por faz car Que vai sem luz A viagem Do homem Da mulher É longa Mais longa Do que a vida É uma estrada No fim do caminho Um céu Que se pensou Ter visto Brilhar Entre as árvores Quando o balde Toca a água Que o levanta É uma alegria Então a corrente O esmaga Yves Bonifoá Eurídice Temos um só corpo Singular Solitário A alma teve Que baixe Ali dentro Fechada Caixa com olhos E orelhas Do tamanho De um botão E a pele Costura Após costura Cobrindo A estrutura Óssea Sai da córnea Voando Para o cálice Celeste Para o gelado Raio Da roda Voadora Das aves E escuta Pelas grades Da sua Sela viva O creptar Do bosque Da seara E a trombeta Dos sete mares Corpo Sem alma É pecado É um corpo Sem camisa Nada feito Sem intenção Sem inspiração Nenhuma linha Insolúvel Charada Quem no fim Irá voltar A pista de dança Quando ninguém Houver Para dançar Sonhei Com uma alma Outra De um modo Outro Vestida Ardia Na fuga Da timidez A esperança Espirituose Límpida Como fogo Habita a terra Sobre a mesa Pondo lilases Para que lembrada Seja Corre Criança Não pares Pela pobre Eurídice Rola o arco E a gancheta No mundo roda Até subires Uma oitava No tom alegre E calma Porque a cada passo A terra Faz oar guizos Nos teus ouvidos Vida 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 Não acredito Em pressentimentos E augúrios Não me amedrontam Não fujo Da calúnia Nem do veneno Não há morte Na terra Todos são imortais Tudo é imortal Não há por que Ter medo Da morte Os 17 Ou mesmo Os 70 Realidade Luz Existem Mas morte E trevas Não Estamos agora Todos na praia E eu sou um Dos que issam As redes Quando um cardume De mortalidade Nelas entra Vive na casa E a casa Continua de pé Vou aparecer Em qualquer século Entrar E fazer uma casa Para mim É por isso Que teus filhos Estão ao meu lado E as tuas esposas Se pelos rurais Escolhi Sob meus estribos Sob meus estribos Como um garoto Só preciso Da imortalidade Para que meu sangue Continue a fluir De era Para era Eu prontamente Trocaria a vida Por um lugar Segura e quente Se a agulha Veloz da vida Não me puxasse Pelo mundo Como uma linha Pequenos encontros Cada momento Passados juntos Era uma celebração Uma epifania Nós dois sozinhos A medida que genoflectia E ao acordar Eu diria Abençoada sejas Sabendo como pretenciosa Era a bênção Dormias Os gilases Tombavam da mesa Para tocar-te As pálpebras No universo de azul E tu recebias Esse sinal Sob as pálpebras Imóveis E imóvel Estava tua mão quente Rios palpitantes Por dentro Do cristal A montanha Somando na bruma Mar enfurecido E tu Com a bola de cristal Na mão Sentada num trono Enquanto dormes Deus do céu Tu pertences-me Acordas Para transfigurar As palavras De todos os dias E o teu Descorrer Transbordante De poder Revela Na palavra Tu O seu novo sentido Significa Rei Simples objetos Transfigurados Tudo A bacia O jarro Tudo Uma vez De sentinela Entre nós Se torna límpido Laminar E firme Íamos Sem saber Para onde Perseguidos Perseguidos Por miragens De cidades Derrotadas Construídas No milagre Hortelã Pimenta Os nossos pés As ares Acompanhando-nos O voo E no rio Os peixes A procura Da nascente O céu A nós Se abrindo Porque o destino Seguia-nos O rastro Como um louco Com uma navalha Na mão Mas não pode ser Só isso O verão Partiu E nunca devia Ter vindo Será quente O sol Mas não pode Ser só isto Tudo veio Sempre a sorte Do meu lado Mas não pode ser Só isto Nenhuma folha Se consumiu Nenhuma vara Quebrada Vidro límpido Ao dia Mas não pode Ser só isto Arsene Tarkovski Acompanhando-nos 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 Obrigado.